Ai, eu sou o homem mais rápido vivo, ai, eu sou mais rápido que o meu pai, né pai? Oi filho, e aí, tudo bem? Pai, tô falando aqui que eu sou mais rápido que você. Filho, é, pensei ali, tu tá preparado pro seu treinamento de velocidade? É, tô pai, vai, vai, vai. Vai então, tua missão é o Dizia do Shuriken, vai Dizia! Ai não pai, 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 para pai, para pai, para pai, pai. Tá bem? É, meus poderes não desenvolveram ainda não, pai. Ué, mas como é que tua mãe mais rápido se nem desenvolveu ainda? Não, mas eu vou ser, pai, eu vou ser o homem mais rápido, mais vivo. Hummm, não dá chovão, filho, se não. Calma aí, calma aí, deixa eu ter uma ligação com a tua mãe aqui. Ai meu Deus, você vai ligar pra mãe, a mãe não. A mãe não. Alô? Carlinha? Você me trai? A pipoca ficou presa na minha garganta, Carlinha. Calma aí. Carlinha, você me traiu? Como assim? Não, óbvio que não. Esse guri não sabe correr. É, isso que eu vou fazer, eu vou colocar esse menino na adoção, que não é possível. Não, não pai, pai, não pai. Adoção não, pai, adoção não, pai, adoção não. Ah, tá, a Carlinha disse que se tu não desenvolver teus poderes, filho, a gente vai ter que fazer uma, te expor a radiação. Ah não, pai, radiação não. Nossa, a minha vida é uma merda. Só que o meu pai é o Flash, ah. Ah, pai. Eu não quero ser mais o Flash. Agora sou a super vaca. O que foi, pai? Vai criar a decência, menino. Pai, agora sou a super vaca, pai. Ô, pai, eu não sei... Você tá me afogando, pai. Nossa, pai. Tira essa roupa. Não, mas essa roupa aqui é sua. Nossa, pai, você me julhou, pai. Nossa, pai, você agendou a bica em mim, pai. Cadê você, pai? Aqui em cima, cadê esse menino? Nossa, meu pai é rápido, meu pai é sinistro. Cadê você? Eu tô em cima do telhado, pai. Ah, você não consegue vir aqui, né? Ai, você subi parede, filho. Nossa, pai, você é tão sinistro. Ô, pai, gostou da minha roupa? Agora sou a super vaca. Eu vou salvar o mundo assim. Se tu é a super vaca, desvenda os shurikens. Olha lá, erou. Olha lá, olha a super vaca. Ah, pai. Super vaca? Ah, eu sou a super vaca. Eu vou ser mais rápido que meu pai. Ô, pai, você vai me matar, pai? Eu vou ser mais rápido que meu pai sendo a super vaca. Ah, pai, seu... Ah, pai. Eu vou te colocar na adoção pra tu aprender. Não, pai. Eu sou o super vaca agora, pai. Pai, se você me colocar na adoção... Você tá mais inútil que o Batman. Mentira, o Batman é útil. Pai, se você me colocar na adoção, eu vou falar pra todo mundo que você é o Bad Galen, pai. É? Então eu vou ter que te matar. Não, pai! Pai, você tá me joelhando, pai! Ô, galinha, você tá vendo o que ele tá fazendo comigo? Só porque eu sou o super vaca. Amanhã eu vou ser o super galinha. Eu vou embora. Tchau, garoto. Não, pai, esse carro aí é meu, pai. Deu nada, falou. Ah, então eu vou ir no outro, pai. Eu vou ir no outro carro, ali. Pai, calma aí que eu vou... Eu vou dirigir esse carro super legal, seu... Nossa, pai, eu nem enxergo, pai. Pai... Pai, eu não consigo dirigir, filho. Parece que alguém tirou o combustível do carro. Ah, pai, isso é muito chato. Eu não posso fazer nada. Nem seu super vaca eu posso. Ó. Tenta desenvolver teus poderes. Vem aqui, ó. Calma aí, deixa eu fazer um negócio no seu carro, pai. Deixa eu ver se fica legal. Uh, 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 uh. Ah, o carro! Uh, que legal, pegando fogo no carro de papai. Nossa, pai, não tava fazendo isso com o carro. Você destruiu o meu carro. Nem era o seu favorito, filho. Pai, é o pai. Filho, tira essa armadura de super vaca. Por quê? Eu quero ser o super vaca. Tu não vai ser o super vaca. Por que não, pai? Tem certeza que tu quer ser o super vaca? Lógico, o super vaca é sinistro, pai. Então eu vou ter uns bife hoje pra comer. Não, 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 não. Mas eu tiro. Eu tiro, pai. Eu tiro, pai. Pai, eu tiro, pai. Pai, eu tiro. Coloca no chão. Isso, pai. Toma a armadura. Ah, logo essa armadura. Nem ser o super... Eu sei que você quer ser o super vaca, pai. Eu sei disso. Ah, é? Tu sabe? É, eu sei que você quer ser o super vaca. Agora ser o super vaca flash? Eu sou a vaca mais rápida. Você é a vaca mais rápida do mundo agora, pai. Flash, I am... Não. Como é que fala a minha frase que eu esqueci, filho? Nossa, pai, a gente nem sabe falar a sua frase. My name is Barry Allen. I am the fascicle alive. Nossa, pai, você é péssimo, pai. Pai, você é péssimo. Não dá a minha armadura de vaca, pai. I am the fascicle alive. Pai, não, pai. Ah, eu era o super vaca. Não dá a minha casa, tá pegando fogo. Uhul, pegando fogo. Uhul. Opa, que legal isso daí. Nossa, pai, coloquei mais fogo, pai. Nossa. Ah, não. Ah, não. Agora eu cansei de você. Você vai com a noção. Não vou, não, pai. Não vou, não. Não vou, não, pai. Com a minha super velocidade, eu vou criar uma energia que vai fazer tu morrer e queimar, né? Pai, por que você guarda a arma na sua casa? É da tua mão na casa, na sua casa. Nossa, pai. Que legal essa arma. Pai, que arma legal. Eu não vou acertar porque eu tô desviando, olha. Ah, pai, você nem tá correndo direito, pai. É exatamente. É tão ridícula essa velocidade que tu não me acerta. Ah, pai, você vai ver. Eu vou ser mais rápido que você no futuro, pai. Eu vou ser mais rápido que você e com o Zoom junto. Zoom? Zoom. Você vai derrotar o Zoom, garoto. Pai, você bem que eu sou amigo do Zoom. Pera, talvez eu possa te deixar um pouco mais rápido e te ajudar. Como? Como, pai? Nossa, pai. O que você me deu? É a bebida do flash? Essa é a poção da velocidade. Nossa, pai. Ah, você toma uma bomba, pai. Por isso você corre rápido. Você nem tem mais poder. Você tá mó velho. Não, no caso, só tu mesmo. Porque eu fiz essa poção pra ti já que eu percebi que tu não tem talento nenhum. Não, pai. Chega que tá velho. Você nem consegue correr mais, pai. Nossa, essa é a espada aqui, pai. Como não, filho? Olha isso. Pai, essa é a espada aqui, pai. Ô, pai. Você tá sentando a pica em mim hoje, pai. Por quê? Eu tô irritado contigo se tu falar mais uma vez que eu sou lento. Vai ver. Ah, sabe por que você perdi a velocidade de várias vezes, já, pai? Você vai voltar no futuro, pai? Vai voltar no passado? Vai estragar a lei no tempo de novo, pai? Quem te disse isso? Ah, pai. Várias pessoas. Olha aí, olha a minha velocidade, filho. Você acha que eu não sou o melhor amigo do Chisco, pai? Como assim? Ah, ele me contou várias merda que você fez no seu passado, pai. Olha isso, filho. É tão rápido que eu posso estar aqui, ó. Ah, pai. Eu quero ser rápido igual você, pai. Olha. Ah, pai. Ô, pai. Pai, 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 pai. Sabia que eu sou o maior amigo do filho do Zoom? Como assim? Sei lá. O Zoom tem um filho, ele é o maior amigo. Mas tá apostando pra ver quem vai ser mais rápido. O Zoom tem um filho? Tem, pai. E ele já tem velocidade, ou não. Só tu que não? Ei, pai. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Alô, adoção? Não, pai. Meu pai, deixa eu cair no telefone dele. Eu vou falar com o Chisco. Ô, Chisco! Meu pai tá bravo comigo. É. Ele tá bravo. Tá ligando minha mãe. Ô, pera aí. Vou pra achar pra ele. Ô, pai. É o Chisco. Ele tá querendo falar com o C. O que é que é? Não para de falar assim comigo. Se eu quiser, eu volto na linha do tempo e deixo tu morrer. É, isso mesmo. Não, pai. Não faz isso com ele, não, pai. É, acho bom. É, porque o senhor Barry Allen Jr. aqui não sabe ter velocidade. Mas, pai, eu tenho só dois anos, pai. Foi o que eu pensei. Exatamente. Botar ele na adoção. Não, Chisco. Eu achei que você era meu amigo. Meu Deus. Nem o Chisco é meu amigo. Nossa, minha vida é uma merda. Tu não aguenta mais esse moleque? Toda hora ele fica cagando na tua privada e não puxa a descarga? Aham. Ah, eu... Ah, pai. Beleza, então. Tchau. Oi, filho. Oi, pai. Acho que o Chisco gosta de ti mesmo, hein? É, pai. Eu também, eu acho. Nossa, pai. Você tá muito chato comigo, pai. Eu vou fazer um bagulho aqui. Calma aí. Ah, já achei. Ô, pai. O quê? Que legal essa granada aqui que você tem, pai. Não. 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 Ô, pai. Ô, pai. Isso é rápido mesmo, hein, pai. Ô, pai. Nossa, pai. Você desviou tão rápido? É, filho. Nossa, pai. Céssimo. Então você quer me matar, né? Vamos ver quem vai morrer primeiro. Você quer me colocar na adoção? Rapaz. Sai. Pai, eu vou me matar, rapaz? Você quer me colocar na adoção? Toma na sua caixa, pai. Explodir sua caixa. Vou explodir de novo. Pai, você sabe que eu tô morrendo, né? Pai, pai. Me tira do fogo, pai. Pai. Morrei. Eu sempre soube que ter você era uma desgraça na minha vida. Só pode ter um flash nessa família. Pai, se você me jolhar, eu vou virar o flash revésio e vou te matar quando eu for mais velho. Não, se tu morrer no fogo. Pai. Pai. Eu vou virar o flash. Pai. 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 Ai, isso daí é só porque você não salvou a vovó. Adeus. Não, pai. Não, pai. Vou, então. Se você quer ser o flash revésio, vou. Irum. Meu pai, nem pra rir de ligeiro. Tá ficando muito velho mesmo. Ah, pai. Nossa, pai. Eu falei brincando, pai. Eu falei brincando, pai. Que tava velho. Esse é pra tu me chamar de velho. Agora eu vou ter outro flash júnior. Tchau. Você me trocou assim, pai? Tu não sabia correr, mas é ok. Mas, bom, galera, esse daí foi o vídeo. Vocês viram aí que o filho do flash não tinha velocidade. Ele estragou a casa inteira do flash. O flash matou ele. Que tipo de pai é esse? Tu veio estragado. Eu não vi estragado, não. Você para, viu? Mas, bom, galera. Isso aí é mais who's or dead aqui. Sem ser o de Pokémon. Deixa aquele like pro link aí embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E comenta aí embaixo temas que a gente pode fazer e que a gente vai fazer aqui, beleza? Então é isso aí. O canal já tá aí na descrição. Tamo junto. Um beijo. Um abraço. E tchau, pai chato. Tchau.